A coluna Sinão continua falando hoje sobre o escândalo no Ministério dos Transportes. Ontem o ministro Alfredo Nascimento recebeu um afago da presidente Dilma Rousseff que apesar da gravidade das denúncias contra o Ministério dos Transportes, denúncia de corrupção, manteve o ministro Alfredo Nascimento. Mas a fritura contra ele, pelo que tudo indica, só está mesmo começando. A coluna Sinão teve acesso a uma informação que transitou numa reunião dos senadores da base governista na casa. E o sinal que eles receberam do Planalto não é nada animador para o ministro Alfredo Nascimento, não. A base foi orientada a acompanhar a oposição caso a oposição apresente o pedido de convocação do ministro a dar explicações à casa. Se isso for mantido, se essa orientação continuar, significa dizer que a fritura contra o ministro Alfredo Nascimento só está no começo.